Hoje estamos aqui no Ministério do Planejamento, com o ministro Diogo, com toda a sua equipe técnica, com o Erasmo, que é o secretário dele, e toda a nossa bancada federal, os três senadores, e todos os deputados federais, também teve a presença da Assembleia Legislativa, o deputado Anderson, também teve o judiciário, o desembargador, o doutor Alexandre, do Ministério Público, também o nosso procurador de Estado, o doutor Luciano. Então, hoje foi uma reunião, todo o pessoal da educação, em todas as áreas, os sindicatos representados aqui, uma reunião, acho que foi muito uma reunião de trabalho, uma reunião produtiva, uma reunião onde nós discutimos todas as situações, dessa situação da transposição, do servidor que não aguenta mais esperar, daquilo que já estão prontos para aposentar, não aposentar, que estão esperando o resultado da transposição, desde que já foram separados sete mil servidores, que já foi deferido, até hoje não está na Folha. Então, discutimos toda a situação. A resposta hoje do ministro, que ele procurou conhecer o assunto, e que ele deu a palavra para a gente aqui, o ministro Diogo do Planejamento, que vai dar um volume maior de trabalho nisso aí. Nós colocamos aqui a disposição, se precisar de mais uma equipe do governo do Estado, para que, junto com a equipe do governo federal, para que isso aí resolva esse assunto. Então, é um assunto que nós já vêm mais de 12, 13 anos aí correndo atrás disso. Então, eu acredito que eu acho que agora tem que parabenizar todos os sindicatos representados aqui. Os sindicatos têm feito um grande trabalho. Também, hoje, o Judiciário está aqui presente. E pedi uma outra coisa. Que hoje, esses órgãos, que são a Assembleia Legislativa, Judiciário, esses órgãos do, igual tinha o antigo Beron, todo esse pessoal que era desses órgãos ligados ao Estado, que são servidores também, na época, do ex-território, que esse pessoal, igual tem o Amapá e o Rorão que fez agora essa PEC, que o governo estude de uma maneira para enquadrar todo mundo junto, para não ter até de Roraima e não até de Rondônia. Porque tudo é servidor do ex-território da região norte, que essa região norte resolva todo o assunto. Então, o ministro, eu fiz esse pedido para o ministro, e o ministro ficou de estudar esse assunto, para que nessa outra PEC, aonde pega todos esses órgãos aí, ligados ao Estado, na época, do ex-território, que também enquadre todos esses servidores, que cabem com essa situação, que resolvam esse problema. Então, eu acho que foi, no governo Michel Temer, a primeira reunião que nós temos com todo esse povo, nós todos, toda a representação que está aqui hoje. Então, eu acho que vai ser um resultado positivo. E agora, deixamos aqui a equipe técnica com o procurador doutor Luciano, para resolver os detalhes, os detalhes técnicos, para que monte uma forma, uma maneira, que isso resolva e atende o nosso servidor do ex-território, que não aguenta mais esperar. Então, com certeza, só tenho que agradecer ao governo federal, ao ministério e toda a nossa bancada, aos sindicatos, todos que estiveram aqui hoje representados, que, com certeza, nós juntos, com certeza, vamos conseguir aí resolver esse problema que é tão precioso para o servidor do ex-território de Rondônia.